Oi gente, estou aqui na minha sala novamente porque eu vou fazer um puff e aqui é o melhor lugar porque aí eu posso espalhar as coisas e é baixo e lá no ateliê, na mesa não tem como porque depois também eu não consigo mostrar direito pra vocês. Por que eu tô fazendo um puff gente? Porque eu ia fazer no meu antigo simplesmente um capitonê mas daí ia ter que mudar a estrutura pra eu ter acesso pra puxar os botões. Aí eu pensei assim, mas pra que eu vou fazer tudo isso se eu posso fazer um puff novinho em folha? Porque a gente tem essa vantagem de quando a gente faz coisas com papelão que a gente pode fazer outros e assim por diante Então o que eu vou fazer com o meu puff daqui da sala? Eu vou revestir ele pro quarto do meu filho porque ele já havia me pedido um e aí eu vou aproveitar e vou fazer um novinho pra mim com capitonê e tudo bem lindo na cor que eu adoro. E aí o que eu vou fazer, gente? Vou reutilizar o que sobrou daquele tecido que eu fiz os tapetes e a parte de cima é um outro tecido Vamos ver então o que eu já adiantei. Gente, eu adiantei bastante coisa porque senão o vídeo fica longo demais Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que não tem mistério que eu já fiz e aí as partes mais críticas nós vamos fazer juntos Eu colei por dentro da caixa alguns canudos. Sabe aqueles canudos? Ai gente, olha quem tá aqui! A Maia! Tu não foi demitida? O que tu tá fazendo aqui se eu te demiti ontem? Hein? Eu não te demiti do serviço? Tá só fazendo sucesso, as pessoas estão mandando beijo Olha lá! Olha lá no Jaime! Lá no Jaime, ó! Ai lá! Aqui tem as pessoas que te mandam beijo pra ti, Mãinha! Eu colei principalmente nos cantos esses tubos que é aqueles canudos de papelão que vem nos tecidos que a gente pega nas lojas de tecidos Eu não tinha muitos, gente! Então vocês podem ver que eu fiz aqui esse canto, os cantos e coloquei um em cada meio Mas isso aqui dá um reforço muito bom e não tem necessidade de você cobrir toda a caixa de canudo Mas se você tiver pra fazer toda a caixa, aí você faça do seu gosto Se você não for fazer capitonê, porque aqui vai outra caixa cheia de canudos, mas eu vou dar uma ideia pra vocês Se você não for fazer capitonê, você vai colocando mais alguns canudos e também você pode fazer simplesmente um rolo da própria caixa, ó! Não precisa ser canudo de papelão, não! Esses aqui que eu coloquei são só caixa de papelão enrolada Uma outra ideia que é legal é você pegar caixas também que você tiver e utilizar o canudo de papelão dentro dela só pra você agregar volume Aqui eu tô usando o PVC porque os meus canudos de papelão acabaram e eu aproveitei pra reutilizar alguns pedaços que eu encontrei aqui em casa Aí o que você faz? Você bota um pouquinho de cola, ó! Só pra ele não escapar na hora de você enrolar E aí você enrola Que aqui você vai ganhar o que? A estrutura do PVC e o volume dos papelões pra você fazer aquela pressão entre um e outro Então, gente, aqui eu tenho a almofada do meu puff É uma manta acrílica da grossa Eu dobrei ela em dois, tá dupla E no meio eu botei um pouquinho de enchimento Não é muito não, é bem pouquinho Porque pra não ficar tão alto Eu não tô utilizando a espuma porque a espuma, gente, tá muito, muito cara Eu vou agora colar aqui que ela até deveria ter sido um pouquinho maior Então, gente Agora que eu já coloquei aqui a almofada Se você puder fazer de espuma e quiser, pode fazer com a espuma Ou se não, você faz desse jeito aqui que eu fiz com a manta acrílica Que vai ficar bonito do mesmo jeito Aqui, gente, eu quis economizar o que foi possível E aí, nós vamos precisar agora da capa E a capa, como que eu fiz? Eu peguei a medida da parte de cima E aí, eu utilizei esse chenil que eu tinha aqui Esse azul turquesa lindo, maravilhoso Que, aliás, deu só pra parte de cima mesmo E aí, depois eu peguei a altura Com mais 5 centímetros além Que é pra virar pra baixo mais a costura Então, a altura mais 5 centímetros em toda a volta da caixa Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou A costura aqui não tem mistério, né, gente? E aí, eu deixo ele bem apertado Claro, o máximo que for possível pra gente colocar na caixa Que é pra ele não ficar muito pulgado E aí, além de não ficar muito bonito Ele fica meio estranho Então, por isso que eu deixei bem atepado Agora, a gente tem que acertar aqui os cantos Aí, você viu? Esse é um tecido E esse da lateral é outro Que é aquele que eu fiz o tapete que tinha sobrado Então, gente, agora que já fizemos a parte da forração Nós vamos fazer a aplicação dos botões Pra fazer o efeito do Capitonet Se você tem uma máquina de forra-botão Ou alguém que forre pra você Daí, você leva ela pra forrar E faz do seu jeito Tô utilizando um pedaço daquele... Da garrafinha do amaciante Os meus botões já estão forrados Eu tô forrando com o tecido que eu usei na lateral Que aí vai dar um efeito bem legal E aí, ó, eu recortei uma espuminha Redondinha Do mesmo tamanho Recortei um círculo do tecido Com mais ou menos 5 centímetros de diâmetro Já tô com a agulha aqui pra franzir ele Aí a gente coloca primeiro a espuminha E depois o botãozinho aqui De nosso botão de plástico Que ele vai ser... Vai virar agora um botão E a gente franze bem E vai franzindo mais Até ele ficar bem com formato de botão E ele fica assim, ó Um botãozinho perfeito E do outro lado fica assim Mas não tem importância Porque eu vou colar Eu não vou costurar Eu vou puxar com a agulha E depois eu vou colar os botões Bom, vou começar então agora A fazer a medida Da distribuição aqui dos meus botões Eu vou colocar 8 botões E vou distribuir aqui agora Então gente, agora eu vou puxar Aqui onde eu vou colocar os botões E eu vou ter que partir de cima pra baixo Porque de baixo pra cima Jamais eu vou achar Onde tá o pontinho Eu tenho aqui tampinhas de leite Pode ser tampinhas de refrigerante Que quando chegar lá embaixo Eu vou passar a agulha aqui E aqui Vai ficar assim lá embaixo E eu amarro aqui em cima E aí eu não vou ter problema depois De rasgar o meu papelão Então é isso que eu vou fazer Já Então gente Já fiz o repuxo Que eu puxei Onde eu vou colocar os botões Então olha lá dentro Como é que fica as tampinhas Elas ficam todas Prendendo o ponto E não vai ter problema De rasgar o papelão Se eu puxasse direto no papelão Então ficou assim lá dentro E aqui em cima ficou assim ó Com os pontinhos bem amarrados Porque eu vou colar o botão aqui em cima Ó gente como é que ficou Ai já ficou bem lindo Quer dizer já ficou lindo Já tá pronto praticamente Agora o que que a gente vai fazer Vamos finalizar A parte da estrutura Que a gente deixou por último Aquilo que eu falei pra vocês Porque se eu não tivesse que fazer o capitone Eu já teria terminado a parte interna Mas como a gente teve que fazer Todo esse processo A gente deixou por último Aí eu coloco essa caixa Como eu falei pra vocês Que tá toda a minha estrutura aqui dentro Pra facilitar Que se não depois que eu fizesse o capitoneio Eu teria que vir com elas Uma por uma colocando E gente vocês já sabem O que que eu vi aqui dentro A mãe eu botou a galinha dela viu Se eu não tivesse visto A galinha dela Eu ia ficar pra sempre Dentro do puff A gente vai e coloca papelão do lado Simplesmente esses rolos Assim mesmo Das caixas Só pra eles não se mexerem no lugar Se precisar Você coloca ele Ó Assim Nessa posição Não precisa ser todos Em pé E vou botar mais esse aqui Pra ficar mais Aí você bota quanto você quiser Gente Não economiza Deixa eu botar Deixa eu deixar ver Onde tá precisando Eu quero que isso aqui fique bem firme Aqui ó Aí dobra ó Quando não couber Já é mais um Um reforço que você vai ter Agora estão bem firmes E agora Eu vou colocar um papelão aqui embaixo Pra cobrir tudo isso daqui Ó gente Terminei a parte de baixo Coloquei o papelão E aí coloquei também esse feltro Porque sobrou dos tapetes que a gente fez E ficou assim Agora eu vou desvirar Pra vocês verem ele Direitinho Então gente Olha como ficou lindo Ficou exatamente como eu imaginava E aqui Eu ganhei muito Porque eu reaproveitei muita coisa E gente Eu vou sentar no puff Tá Pra ver se ele tá bom Porque da outra vez Sério que eu não sentei no puff Ai vocês viram Eu tava sentada no antigo Esse aqui é o antigo puff Que ainda funciona É de papelão também Vamos ver Ai Maia Olha só Mas aí Maia Vamos conversar O que que tu tá fazendo aqui hoje Hein Então é isso gente Gente eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica de fazer o puff A Maia agora Que o Kim chegou Ela acha que eu vou pegar o quintal aqui Que ela fez Ó Me monopolizou E eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica E aí Se você gostou Clique em gostei Que eu vou ficar imensamente feliz Um beijão pra todas vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Olha o Kimzinho Também veio hoje no vídeo Milagre Milagre Que o Kim nunca aparece Porque o Kim tá sempre dormindo Ai gente Vocês querem ver a Maia ter ciúmes E aí eu fazer um carinho no Kim Ai Ó Não Deixa ele Ai o Kimzinho da mãe O Kimzinho também é da mãe Ó Tirando meus braços Ai o Kimzinho da mãe Tão pequenininho Mas a Maia é desagitada Nevinho Tá bom